Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossani e vamos fazer uma questão aqui da UFSC de 2019-2. Questão 40. Fala assim, no corpo humano, proteínas, carboidratos, lipídios e ácidos nucleicos são constituídos por elementos como carbono, oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, fósforo, etc. Conforme noçado na figura ao lado, esses elementos estão entre os mais abundantes do corpo humano. Então repara que a gente tem o mais abundante aqui como sendo oxigênio, depois a gente tem carbono, depois hidrogênio e assim vai listando alguns elementos. Só que vamos ver o que eles querem da gente com relação a esses elementos da tabela periódica. Então vamos lá. Com relação aos elementos químicos e as substâncias que compõem o corpo humano, é correto afirmar que... Bom, então, primeira, a proposição diz que o raio atômico do cloro é maior que o raio atômico dos elementos sódio e magnésio. Bom, gente, se você não lembra disso, eu vou colocar uma tabela periódica aqui. O nome dessa matéria é propriedades periódicas e elas crescem da seguinte maneira, né? Tu vai de AEI, que quer dizer afinidade eletrônica, eletronegatividade e potencial de ionização, e volta de RÉ, que quer dizer raio atômico e eletropositividade. Então quando ele pergunta se o cloro é maior que o sódio e magnésio, tem um raio maior, né? Ele está falando desse R aqui. E ele cresce para baixo na tabela periódica e para a sua esquerda. Então vamos ver. Ele está falando aqui do átomo de cloro e também está falando do átomo de sódio e de magnésio. Bom, então quem tem maior raio aqui é o sódio e o magnésio. Então essa proposição aqui está errada, tá? Porque o cloro aqui, pelo que tu pode ver, né? Pela setinha, ele vai ser menor que esses dois. Agora vamos. O raio do íon cloreto, ele é maior que o raio do íon sódio? E magnésio? Bom, gente, olha só. Caso você não saiba isso, anota, tá? Sempre o raio do cátion é menor que o raio do átomo neutro e é menor que o raio do ânion. Isso vale, inclusive, para espécies químicas diferentes. Só que geralmente a gente usa uma série isoeletrônica, né? Por exemplo, o sódio, que ele tem aqui 11, né? E ele perdeu um elétron, agora está com 10. O magnésio, que eu risquei, mas ele tinha 12, perdeu dois elétrons, está com 10. Então, mesmo se fosse o flúor, tá? Que é menor, inclusive, aqui que o cloro, né? Olha o raio aqui, né? Está crescendo para baixo. Mesmo se fosse o flúor que tem número de elétrons igual a 9. E aí, quando ele recebe o elétron e fica com 10, o flúor teria um raio maior que esses caras aqui, porque o raio do ânion é maior que o raio do cátion. Só que eles estão comparando o cloro, né? Que tem uma camada a mais, né? Ele tem, digamos, 3 níveis de energia, comparado com essa galera aqui que tem 10 elétrons, que só tem 2 níveis de energia. Então, realmente, o cloro aqui, ele é muito maior, tá? Que o sódio e o magnésio, não tem nem comparação. Outra, diz assim, né? A 04. O nitrogênio e o oxigênio apresentam valores de energia de ionização que o sódio e o potássio. Cara, olha só. O nitrogênio, ele está aqui. O oxigênio, ele está aqui. E energia ou potencial de ionização é o I. Vai de A, E, I. E, realmente, esses valores aqui, eles são bastante altos, tá? Ainda mais se a gente for comparar com quem? Sódio e potássio. É, realmente, ó. Sódio e potássio, eles não têm uma energia de ionização muito alta, não. Então, nitrogênio e oxigênio são maiores. Isso também é verdade, essa proposição. Já a glicose. É um lipídico em fórmula molecular C6H2O6. Cara, são das fórmulas que a galera geralmente sabe, né? De cor, glicose, C6H6. C6H2O6. Só que tem um detalhezinho, né? A glicose, ela não é um lipídio. Ela é um carboidrato, galera, tá? Tanto que se tu desmanchar isso aqui, né? Em C6H2O6, você consegue ver, né? Carboidrato, que são carbonos hidratados, né? Então, tem seis átomos de carbono aqui, seis moléculas de água. E daí que vem o nome carboidrato. Não posso falar que é um lipídio, né? Claro que isso aqui tá de um jeito diferente, né? Na verdade, a glicose, ela tem esses seis carbonos, né? E não é uma água que tá ali, mas é um OH, né? Então, praticamente, aqui é um OH em cada carbono. Tirando aqui o primeiro OH, tá? Que não tem... O primeiro carbono que não tem um OH, que tem um aldeído aqui, na verdade, tá? Então, cuidado com isso, tá? Ah, deixa eu te dar uma dica aqui, antes de mais nada, tá? Que é assim, ó. Eu botei vários links ali pra vocês na descrição desse vídeo. Então, algum desses links aí pode ser muito interessante pra vocês. Dá uma olhadinha. que vale a pena. Para o vídeo até, olha os links que estão na descrição desse vídeo. Eu acho que vai te ajudar bastante, tá? E continuando aqui, né? 16. Os carboidratos presentes no corpo humano são caracterizados por ligações metálicas. Não, cara. Olha só. Como a gente acabou de falar aqui de carboidratos, né? Ele vai fazer ligação de hidrogênio. E a ligação entre os átomos aqui são ligações covalentes, né? Então, ele tem hidrogênio com oxigênio. Então, ele faz ligação de hidrogênio e ligação covalente. Ele não faz ligação metálica. Pra fazer ligação metálica, tem que ser essa galera daqui. Bem esse risquinho aqui, tá? Que é metal com metal. E aí sim, metal com metal é ligação metálica. Então, isso aqui é um absurdo completo. E os elementos cálcio, fósforo, nitrogênio e magnésio. Deixa eu ver. Ele tá falando aqui, ó. Cálcio, que é esse cara, né? Fósforo que tá aqui. E nitrogênio e magnésio são classificados como metais alcalinos terrosos. Não, ó. O grupo 1 aqui é alcalino, tá? Tirando hidrogênio que não tem família. O grupo 2 é alcalino terroso. Tá em ordem alfabética, ó. Alcalino terroso. Essa galera aqui não tem nome de família, né? A gente fala família do nitrogênio, família do carbono. O grupo 16 é calcogênios, ó. Ordem alfabética, ó. Alcalino, alcalino terroso. O grupo 16 é calcogênio. O grupo 17 é halogênio, né? Com H, halogênio. E o grupo 18 é os gases nobres. Daí fugiu um pouco a ordem alfabética. Mas isso aqui a galera já sabe de cor, né? Gases nobres. Então, tá errado aqui os alcalinos terrosos pra nitrogênio fósforo, né? A gente não ia marcar isso. E a nossa resposta aqui é 2 e 4. O somatório fechou. 0,6. Questão muito boa da UFSC aí, né, cara? Se tu curtiu, deixa um comentário aí. Não esquece de dar uma força aí, cara, pra gente continuar esse trabalho, né? Se tu chegou até aqui, então, é o mínimo que eu espero que você curta o vídeo, comente aí alguma coisa e acessa todos os links aí na descrição, beleza? Com os estudos, forte abraço. Tchau!